Quem nunca sonhou em visitar a casa do Teletubbies? Até alguns anos atrás isso era possível, hoje não é mais. Quer saber o porquê? Então assista esse vídeo até o fim. Olá galera, meu nome é Douglas. Olá pessoal, aqui quem fala é a Amanda. E esse é o canal O Jovem Casal. E se você não segue a gente nas redes sociais, já segue lá, que todo final do vídeo a gente manda salve pra quem segue a gente lá no Instagram. E também se inscreva no canal, a gente tá quase chegando a 800 mil inscritos. Então, bora pro vídeo. Se você tem lá os seus 20 e poucos anos, com certeza você já assistiu Teletubbies, né? Até porque passava na Globo, na TV Cultura, na Discover Kids. Enfim, não só quem tem seus 20 anos, porque recentemente a série começou a ser produzida novamente em 2015. Com mais tecnologia, novos efeitos, novo cenário, que aliás ficou lindo. Mas pra nós, que somos Teletubbies raiz, preferimos com certeza o cenário antigo, né? Muitas histórias vividas. Mas antes de contar o que aconteceu com a casa dos Teletubbies, nós vamos mostrar algumas polêmicas que aconteceram envolvendo essa série. E provavelmente vocês ainda não sabiam. Quando você era criança, você nem pensava nessas coisas. Você sabia que o Tinky Winky era acusado pela mídia de ser homossexual? Tudo isso porque ele usava uma bolsa vermelha de couro. E também pelo seu jeito de ser. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. E também não era só isso, né? Quando a gente era criança, a gente não tinha esses pensamentos maliciosos que a gente tem hoje, né? Mas hoje em dia, quando você vê essas imagens, o que você imagina? Deixa aí nos comentários. Se você vê eles só se divertindo normalmente, parabéns. Você tem uma mente muito... Muito boa. Mas agora a última curiosidade antes de falar do foco principal. Provavelmente essa aqui você nunca percebeu. Se vocês não perceberam, o Dipsy era negro. E a Po era chinesa. É claro, pelo menos uma tentativa pelo tom de pele. E eles também eram bem altos. O maior era o Tinky Wink, que tinha 3 metros de altura. Dipsy tinha 2,75. Lala, 2,62. E o Po tinha apenas 2 metros. Apenas não, né? Então eles eram extremamente gigantes. Mas vamos agora ao que realmente interessa. Sim, aquele cenário que era usado em 1997 é real. E fica em uma fazenda lá na Inglaterra. Em Wimpstor. Essa fazenda era uma propriedade particular que era alugada pela BBC, que era produtora de Teletubbies. E a dona da fazenda é Rosemary, de 68 anos. Anotem esse nome, porque agora acho que muitos vão odiar ela. Depois de 4 anos de gravação, que terminou em 2001, o cenário ficou abandonado por anos na fazenda dela. Só que tinha alguns problemas. Os fãs descobriram o local de gravação que era na fazenda dela. E durante anos começaram a invadir a fazenda dela pra começar a tirar foto, pra brincar lá. E isso deixava ela com muita raiva. Imagina, né? Uma senhora quer o sossego na fazenda dela. Daí as pessoas iam pra lá e acabavam que... atrapalhando ela. Então, ela teve seus motivos. Então ela foi obrigada a tomar uma decisão. E transformou o cenário de Teletubbies em um lago. Sério, ela fez isso. Pra mim foi um grande erro. Cara, quantos não queriam comprar aquela fazenda onde foi gravado o Teletubbies? Provavelmente muitos ainda pagarem um valor maior do que valia. E com certeza representou a infância de muita gente. Teletubbies era sucesso mundial. Era muito mais fácil ela ter vendido. Mas provavelmente ela gostava muito da fazenda dela e quis ficar por ali. Comente aí o que você achou disso. Que a gente vai ler todos os comentários. Porque sinceramente, gente, a minha infância foi destruída nesse momento. Muito. Então é isso, galera. Agora vamos mandar os salves para quem segue a gente lá no Instagram. Então um salve para a DG Moreno e o Wallace Arcani. E um salve também para João Paulo Barbosa Ferreira e Thiago Messias. Então se não é inscrito, já se inscreva no canal pra gente chegar a 800 mil inscritos. Então é isso. Tchau. Tchau. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri